Logo que o desporto januarense soube do falecimento de Disseu Santana no último sábado, ficou na lembrança de cada um que conheceu os melhores momentos com aquele que foi o mais emblemático torcedor da nossa cidade. A pedido dos amigos do futebol, vamos reviver aqui um trecho de uma reportagem que a TV Norte fez com ele no ano de 2016, quando Disseu reencontrou um grande amigo e apoiador do esporte. Os tempos áureos do futebol foram revividos, mesmo na conversa, nas lembranças dos times, dos jogos, dos placares, das conquistas. Mas a reportagem não poderia encerrar sem o registro do mais novo capítulo dessa história, o reencontro de fã e ídolo, ídolo e fã de um passado que ainda é bem presente. Toninho e Disseu Santana não seguraram a emoção. Toninho é muito grande, sou muito boa, eu amo muito Toninho, foi um grande gerente aqui na Brama, um grande amigo, único colaborador, patrocinador de tudo. Sentiu muita falta do Toninho, não tinha ido embora. Fala do coração. Você é meu amigo, muito meu amigo, eu estou satisfeito de você ter vindo, o primeiro torcedor. Obrigado Toninho.